E aí, galerinha das redes sociais da Espanha Toma do Pote de Mel, vamos da festa do Rafael. É, o Rafael é o tema inútil, tá, gente? A festa do Rafael, ele é um filme muito especial, o Rafael. A gente tem um dos três festas do Rafael. Ele é fã do Palhaço Cadiz, o Palhaço da Alegria, é. Ah, tem a família dele, é muito bacana, tem que ir pra mostrar tudo. E o tema da festa é o Exército Brasileiro. Pra mim é uma satisfação, porque eu confus as fileiras do Exército Brasileiro aqui em Pernambuco da arma de pantaria. E aí, a mãe pediu que a gente fizesse brincadeiras que levasse e lembrasse as atividades militares. Os exercícios militares, os treinamentos militares. E aí, a gente vai fazer tudo. Vou pegar pesado. Pesada. Não só com as crianças, mas com a pai e a mamãe vão brincar. Também vão ter que pagar dez. Paga dez. Agora tem a festa, né? A festa que é um sistema maravilhoso. Que decoração linda. A decoração. Eu adoro o verde oliva. Pra falar a verdade, eu adoro o verde oliva. Gente, olha só essa decoração. Calma. E o detalhe dessa decoração junto da mesa é o... Pará que é isso? É o BQD. Sim, pará. Gente, ele tá... Plutuando. Ele tá plutuando. O helipótero. Carro de combate. Estamos aqui também, olha. É forte, carro de combate. Um grande... Tem muitas... Surpresas. Muitas legampas. E a gente tem aqui, olha. Pro acampamento. Pro acampamento. A gente tem. A gente tem. Uma parrota de campo. De campo. Ela pensa em todos os detalhes. A mãe, a Morgana, ela é danada. Ela pensa em tudo. Gente, olha. Ela pensa em tudo. A Morgana, ela é chocada. E olha só. A festa é assim. É de última hora. Mas ela... A festa fica com tudo. Tem almofadinhas. Coisa linda. Tem bolsinhas. Que eu acho que essas aqui são pras mamães. Que vão amar. As mochilinhas do exército. Que é só com as criancinhas. Que estão comprando de dentro. As mesas com as bolsinhas aqui. Embaixo na descrição. Eu vou colocar pra vocês quem foi que fez o bolo. Quem foi que fez os personalizados. Os dolos. Vai estar aparecendo aqui. Vai estar aparecendo aqui. Tá? Então quem fez o bolo aqui. Depois eu vou passar pra mamãe. Eu vou colocar aqui agora. Essa daí que fez. Tem algumas personalizadas. Os docinhos também. Pra vocês aqui também. Quem fez. Tá? Deixa eu ver a toda a decoração. Aí eu vou também colocar aqui. Aqui ó. O que está aqui. Tá? Então fica ligadinho aí. Que o meu pote não vai passar todas as informações da salinha. Deixa pra vocês. Daqui a pouco a gente mostra as atividades militares. Vou perder esse gatinho e a Sargento Mel. Tchau. Esquenta a mãozinha. Esquenta a mãozinha. Vai lá pra pra velhinha. Pra velhinha que tá quentinha. Esquenta a mãozinha. Como é o nome do aniversário? É o nome mais alto. Quantos dados Rafael está fazendo hoje? Contagem regressiva. Três. Três. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Salve pra você, festa da sua querida Muita felicidade, muitos anos de vida Salve pra você, festa da sua querida Muita felicidade, muitos anos de vida É pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora A, si, pum Rapaz, vai, vai, vai A sopra a vela! Eu cuido, eu cuido! Ajuda papai! Ajuda papai! Viva Rafael! Viva Rafael! Viva! Viva Rafael! 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 Viva Rafael!